Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Hoje vamos então fazer a recomendação semanal para entrada e saída operacional e alvo das prováveis oportunidades para a Bolsa de Valores e Mercado Futuro. Para você contratar meus serviços e produtos, cursos, traderprofissional.com.br. Pode dar uma olhada lá no site, tem esses outros dados para você entrar em contato caso realmente deseje. Então pessoal, Petrobras semana passada já tinha dito que a Petrobras se encontrava bem fraca, ela se encontrava em uma condição extremamente fraca. E no momento o que a Petrobras vem fazendo? Vem fazendo um início de tendência de baixa como previsto. Então pelos sinais Bolsa de Valores foi entrado, nós entramos comprado aqui, o mercado voltou, a gente saiu com risco pela metade. Então a gente não perdeu quase nada e reverteu a tendência. A gente vê também que isso aqui tem um formato de um oco, certo? Isso aqui ó, ombro, cabeça, ombro, isso aqui é um formato de um oco e no gráfico diário. Exatamente agora faz um pivô de baixa. A Proficy Line fez padrões de ondas específicos que indicam, denotam força de baixa significativa. Nós temos aqui também um padrão oco aqui na Proficy Line, que é o nosso indicador de força. Em conjunto com esse pivô de baixa, forma um padrão de força significativo. Então o alvo é aqui nesse fundo aqui, mais ou menos aqui nesse fundo, que corresponde a R$13,03. Então indo lá para o gráfico de 4 horas, que é o gráfico que a gente vai recomendar, a gente tem aí um alvo inicial bom. Bom, eu posso entrar na operação na Petrobras agora vendido? Não, eu tenho que aguardar um pullback. Ou seja, fez esse movimento de baixa, início de tendência na Petrobras. No pullback, que é a correção para cima, quando os candles de 4 horas começam a fazer novas máximas sem fazer novas mínimas em relação ao candle anterior. Isso é a correção da onda 2 de um pivô de baixa, que está se formando. Ainda não é confirmado. Mas nesta onda 2 de correção pullback, quando aparece um padrão de candlestick em definição, então você pode entrar na operação. Uma resistência boa para a entrada operacional é na média móvel exponencial R$8,9, cerca de R$14,49. Então a gente tem que aguardar esse pullback. Mas a Petrobras tem chance, como está iniciando uma tendência de baixa significativa, ela tende a fazer um movimento de queda bem amplo. Então eu estou cercando ela para enviar o sinal Bolsa de Valores oficial pelo sistema de sinais Bovespa e BMF, que quem é meu aluno ganha grátis este sistema de sinais por e-mail. Agora pessoal, a Vale, na semana passada eu indiquei a Vale pelo sistema de sinais Fortes e também indiquei pelo YouTube. Vocês podem ver na recomendação da semana passada. E já entramos na operação em R$27,33. O start de compra antes se encontrava um pouco acima, aqui cerca de R$28,43. Hoje o start de compra está em R$2,802. E de fato, a Vale está em processo de desenvolvimento de tendência de baixa. A tendência está desenvolvida de baixa, mas no início, ou seja, tende a continuar a se desenvolvendo mais. Esse é o gráfico de 4 horas que nós temos aqui na Vale 5. E para vocês entrarem, já era para ter entrado, você ainda pode entrar, só que você vai ter que entrar barato. E você vai ter que entrar mais caro, aliás, porque o preço já está longe do ponto de entrada operacional, que foi em R$27,33. E o stop seria em R$28,02, o disparo R$0,03. O problema, pessoal, é que vai ficar caro o stop, mas essa operação já está em andamento. A probabilidade é da Vale testar novos fundos. Então, ela tende a cair mais, só que a nossa entrada operacional já ocorreu. Então, se você quer entrar agora, você vai entrar atrasado e não é o ideal para o sistema. Então, para a Vale, no day trade, no gráfico de 5 minutos, ela tende a fazer quedas, ok? A gente já tem padrões de indefinição aqui na Vale. Temos aqui um enforcado, um spinning top. Então, tende a testar esse fundo e a fazer uma onda de baixa grande. Logo, pessoal, no day trade, nos 5 minutos, se vocês querem operar hoje e amanhã, tende a fazer tendências de baixa no gráfico de 5 minutos, principalmente. Mini índice, tá, pessoal? O gráfico de 4 horas, o MinJ 17. E o que acontece? Nós temos aqui no mini índice a mesma condição da Vale. Ela se encontra em tendência desenvolvida, já deu sinal de venda, que foi em 64, 155, 150 e 65, 360, o start de compra, que é a limitação de prejuízo. Operação vendida no gráfico de 4 horas no mini índice. Tende a fazer um grande movimento de queda, tende a fazer uma queda brusca e desenvolver uma tendência de baixa, onde o objetivo é absolutamente seguir a tendência e buscar maximizar os lucros. O que acontece, pessoal? No mini índice, a gente tem a Proficialine aqui fazendo um pivô de baixa, que rompeu este fundo e o fundo da onda 3 deste pivô de baixa. Ok? Então, isso aqui é um padrão, assim, muito forte. Muito forte mesmo. Então, tudo indica que o mini índice tende a desmoronar. Então, para ganhar vendido, tem uma possibilidade muito grande. O que acontece? Após o sinal, o preço, no momento, ainda se encontra perto do ponto do sinal. Então, ainda dá tempo de entrar no mini índice. Certo? E o objetivo é seguir tendência. O nosso alvo, da nossa metodologia, é seguir a tendência até o fim. Então, se tende a fazer uma tendência forte, nós buscamos surfar na tendência. E quando a mesma tendência denota enfraquecimento, nós saímos da operação, pressupondo que ali será o fundo e nós devemos sair ali. Por isso que nós não trabalhamos com alvos, nós não calculamos alvos. Nós surfamos na tendência e quando acertamos, ganhamos absurdos. Então, vale a pena ser um trend follower. É o que eu recomendo para vocês fazerem, mas se vocês preferem trabalhar com alvos, embora eu não recomende, eu respeito o perfil de vocês. Então, o mini índice tende a fazer uma ampla tendência de baixa e dá tempo de entrar ainda. Porque houve uma pequena consolidação ao longo dos dias finais da semana passada. Bom, pessoal, o mini dólar, ele abriu aqui com um gap, tá? E esse é o gráfico de 4 horas no mini dólar. Então, ele abriu com um gap, um gap de corte forte. A Prophecy Line não está acompanhando, o que indica um pouco de fraqueza, mas está iniciando uma tendência de baixa. Antes estava consolidado aqui, então não deu sinal da nossa metodologia para entrarmos aqui. Porém, agora denota uma força de baixa significativa e início de tendência de baixa. O que pode gerar um ponto de entrada operacional, visto que o meu método busca cercar oportunidades que iniciam a tendência, já que quando a tendência se inicia, quando você acerta, o lucro é grande, visto que é o início de uma tendência, que é muito melhor do que você operar continuação de tendência. E o gráfico diário, pessoal, ele fez aqui um topo triplo, certo? A Prophecy Line também convergiu e fez um topo triplo e já rompeu o fundo, a linha de pescoço do topo triplo. O que denota uma força significativa, mesmo o peso não tendo rompido esse fundo aqui para confirmar o pivô de baixa. Então, isso já denota uma força significativa, o que significa que o gráfico diário, esse é o gráfico diário, então ele influencia no gráfico de 4 horas, logo, uma oportunidade no gráfico de 4 horas poderá surgir com um significado muito importante para o trader, porque é inteligente se arriscar em oportunidades raras e importantes. Então, como abrir com esse gap de corte? Para toda a queda, tudo que cai e sobe no mercado. Sempre existe um pullback, tanto para o movimento de alta como para o movimento de baixa. Então, como está iniciando um zigue-zague descendente, tende a fazer um pullback para cima. E é no pullback para cima que nós devemos cercar para entrar na operação. Então, quando fizer o pullback para cima, quando acontecer padrões de candlesticks de indefinição, então você tem que ter uma noção de candlesticks, estudar um pouco. E quando aparecer padrões de candlesticks de indefinição, então você pode entrar na operação. Um ponto de limitação de prejuízo que seria o start de compra para a operação vendida seria em 3.175, ok? Disparo do start de compra 3.175 para a venda que você vai fazer quando acontecer este padrão de candlesticks em definição ou padrões de baixa, como o arame de topo, engolfo de baixa, doji, o enforcado, estrela cadente, por aí vai. Então, quando estes padrões sucederem, você pode estar entrando na operação onde a probabilidade é o mini dólar despencar, tende a fazer uma queda brusca. Então, tudo na bolsa tende a cair. E já estamos posicionados. Você pode também se posicionar. Os sinais mastigados, ou seja, a proteção de lucro, saída operacional, infelizmente você não está inscrito no sistema de sinais forex oficiais por e-mail, então você não vai receber isso. Mas esta análise demonstrativa e recomendação oficial que eu faço toda segunda já ajuda você a se posicionar e ter uma análise, um cálculo de probabilidade que vai te ajudar a lucrar também. Então, pessoal, fico por aqui. Aproveitem, então, as dicas que eu passei para vocês. Gostaram do vídeo? Curtam, compartilhem, comentem para ajudar no crescimento do canal e deste projeto. Até mais. Muito obrigado.